No último episódio de Final Fantasy X, Iuna conseguiu fugir do casamento graças ao Valleafone. Tivemos que sair correndo do local e também completamos o trial de Bivelle. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio. Vamos ver as próximas cenas que vão rolar. Iuna? Dentro talvez? Então, por que estamos aqui? Ei! Você pode encerrar seus tabus! Agora vai! Agora vai! Olha aquele menininho misterioso de novo! Olha aquele menininho misterioso de novo! O que é isso? Uma fé. Eles se juntam com o Summoner e recebem o Aeon. Seus seres humanos, emprisoned em stone por Anciente Yavin, escreve... Os mortos devem ser permitidos. Os portos devem ter uma roupa de D嘉. Espere! Não se vire! Aqui está o último deles. Você tem que manter o teste. Eu espero que ele seja um teste verdadeiro. Claro que ele vai. Esse aí é um que está merecendo morrer. Bahamut. Proceder sim. Salvar o jogo? Vamos salvar. O Grande Corte de Yevon está agora em sessão. Os oficores sagrados deste Corte procuram nada mas a verdade absoluta. Em nome de Yevon. Para aqueles que estão procurando, acredite em Yevon e diga só a verdade. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna. Você tem decidido proteger o povo de Yevon, é verdade? Sim. Então, considera. Você impõe uma doença morta contra Maester Seymour Guado. Conspired com os Albed e se juntaram em sua insurrecção. Isso é um crime de desculpação e desculpação. Isso é um crime de desculpação e desculpação. Que desculpa a ordem de Yevon. Com as suas próprias mãos. O que é isso? Hum? Não ouviu? Não é só isso. Maester Seymour... Maester Seymour... já está morto. É um deus 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 deus. Euna só estava fazendo sua trabalho como deus deus deus. Maester? Maester Maika... Por favor, enviá-se-se-mor agora! Vá-se-se-mor agora! Vá-se-se-mor agora para onde eles pertencem? Sim. Vá-se-mor. Vá-se-mor agora em que você deve enviar os mortos. Vá-se-mor agora? Vá-se-mor agora? Vá-se-mor agora? Vá-se-mor agora? Vá-se-mor agora? Esse líder, mesmo na morte, é invaluável para Spira. A governança do morto é preferável para os mortos dos mortos dos vivos. A vida é só um sonho passando, mas a morte que segue é eterno. Men die, espíritas die, árvores die... Even continentes periferam. Só a poder de morte é verdade, espíritas. Resistindo a poder de morte, é fútil. Mas... o que o sin? Eu sou um summoner, meu senhor. Como meu pai antes de mim. Eu estou em um pão para evitar a morte que o sinho traz. Minha... Você... Você me diz que isso também é fútil? Grande Maestr Mica... Eu não estou sozinha. Todas as pessoas que opostaram o sinho... As batalhas, as sacrifícios... Eram todos os mortos... Eram todos os mortos... Não... 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 Não.. A muitas suas pessoas... Não... São pessoas... Eram todos os mortos... Que Deus te abençoe. Não... A que até a vida é? Ela também... É... É a coragem dos que lutem... Teve esperança que eles teusam... É... É... Não há nada futil na vida e na vida de um Summoner. Nunca futil, mas nunca terminado. Sim, essa é a essência do Heaven. Oh, my God! The Heaven is embodied by eternal, unchanging Continuity, Summoner. No, that can't be right. Those who question these truths, they are traitors. Lord Micah! Aaaaaaahhhh! Aaaaaahhhh! Get me out of here! I want out now! You hear me? You waste your breath. Aaaaaah! Man, I hope Yuna's okay. Hmm. She is strong. She'll make it. She'll make it? What, so she can die? Why is it... Everything in Spira seems to revolve around people dying. Ah, the Spiral of Death. Huh? Summoners challenge the Bringer of Death, Sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their Summoner. The Faith are the souls of the dead. Even the Maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only Sin is reborn. And then, only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Huh. Come out. Your sentence has been decided. Sentence? Don't you mean execution? Really now, what person would execute a dear friend? You would. Parece que você está no próximo. No próximo por quê? Fácil! Onde está todo o resto? Estou voando lá em algum lugar, talvez. Você conseguiu! O que é a nossa frase? Eu acho que eles esperam que nós nos derrubamos e morremos aqui. Ah, é uma maneira de matar alguém. Onde está Yuni? Eu não sei. Eu acho que nós deveríamos esperar para ela. Hmm... Vamos esperar para a entrada. Se tivermos uma entrada. Onde está Yuni? 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 Nada irá acontecer se não houver nenhum painel para recebê-lo na extremidade. Muito bem. Vamos dar um savezinho aqui. Vamos continuando aqui explorar um pouco esse mapa. Vamos à esquerda primeiro. A Yuni anda de um jeito bem engraçadinho. Ela anda rápido. Vamos aqui para baixo primeiro. Tem um baúzinho. Vamos invocar o nosso Aeon. O nosso novo Aeon. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bahamut. Como o seu? Eu estou indo de uma coisa única. Uma coisa que vai acontecer em seguida vai ser uma batalha de Aeons, vários Aeons contra os nossos Aeons, e eu recomendo a vocês que carreguem um overdrive de alguns, pois vai ser meio complicado. As próximas batalhas vão ser muito difíceis, então fiquem espertos. Vamos tocar nesse glifo... A Lulu aqui... Lulu... Eu... Está bem, eu sei. E por que eu digo para vocês carregarem os overdrive? Porque não vamos ter recurso nenhum, somente os Aeons. Continuando aqui... Nunca ninguém saiu vivo desses testes aqui. Será que vamos ser os primeiros? Vamos continuando... O Auron está aqui... Vamos para a direita... Continuando... Kimari... Yuna, desculpa que você te deixamos alone. Não... Está bem. Um baúzinho aqui na esquerda... Mega pote... Aqui não tem nada... Vamos voltar aqui para o centro... Acho que temos que ativar mais um negócio aqui em cima... Vamos tentar escolher a flechinha na hora que ela subir... Não... Não... Foi errado... Em todo caso conseguimos um baú aqui... Vamos tentar voltar... Não... Muito bem... Vamos tentar selecionar ela na hora que ela estiver para cima... Ela pisca duas vezes... Ela pisca duas vezes... Agora... Muito bem... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Maester Kinnok... Nos derrotou... 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 Seu reino é uma pessoa... Nos derrotou... Não vejam as guardias... Os desigualdenses... A Merota e Passei não estão aqui... Eu farei essa deed interrompera... Seria a perversão... Desculpa... Dentro deestre Yuna. Vai nessa que você vai levar Iuna fácil assim, vai nessa. Muito bem, forte contra fogo. É a shivla. Essa entrada dela é muito top. Já vamos chegar de overdrive. É meu amigo, não deu começo. É meu amigo, não deu começo. É meu amigo, não deu começo. Tá, então vamos apelar agora. Vamos com o Bahamut. Até porque é um Aeon que não usamos direito, ainda não conhecemos o poder dele. Mas já aviso, é um dos mais fortes que tem. Faz tempo que eu não vejo esse overdrive aqui e eu quero relembrar. Caramba! Não deu 9 mil. 3 ataques seguidos. Fiquei um pouco decepcionado. Temos magia negra pra caramba aqui. Olha só. Iraga, Tundaga. Vamos mandar um foguinho aqui? Vamos mandar esse impulso. Vamos mandar esse impulso. E já era também. Vamos ver o que você tem aqui. Agora eu, o Invocadorzinho de merda Eu achei que você era amigo da Yuna Você faz isso comigo Olha, ele tem um barra multi também Eu não posso deixar você passar Overdrive marreta de Thor Pode ser um pouquinho difícil de levar o barra multi com um Aion só Em todo caso, vamos mandar essa faísca aérea Já senti o baque ali Ele vai carregar o overdrive aí E aí vai ser difícil de tancar Agora ele vem de overdrive Vamos mandar mais um ataque Ainda não matou? Que que é isso amigo? Aí você facilitou demais pra mim Já temos outro overdrive Vamos mandar Agora você já era Amigo, a Yuna é a grande Invocadora Você não tem a mínima chance Então... Não tem a mínima chance Você não tem a mínima chance Não tem a mínima chance Eu não tenho a mínima chance Muito bem, Auron, assim que se fala E agora vai ser a vez do Tidus Mas galera, vamos encerrar esse episódio por aqui Nos encontramos no próximo Um forte abraço, valeu por tudo E fui! E aí